...incansado e malvendizado, almas eternas que um dia acenderão a glória e a infinita sabedoria de Deus. Esse aí é o finalzinho do livro do Pedro Cervo. Marta Aurélio Leal, João Marcelo, Jamil Vila Nova, amigo muito tempo, PHD em Oncologia. Gente, hoje aqui, estou com muita honra em termos ele. O assunto a que me trata hoje a expor a vocês é sobre a visita de seres, não sabemos de onde, de outras pragas do universo, aqui na Terra. Há fatos incontestáveis que, realmente, há milhares de anos, a Terra já foi visitada por esses seres. Vou dar um exemplo. Primeiro, mais recente, a Bíblia. Henoque, Elias, foi arrebatado ao céu no caldo. Livros mais antigos. Havia brigas no céu, naves jogando trovões contra outros, pois nós sabemos que são raios, né? Interessante. Então, eu vou mostrar pra vocês um documentário. Ele está em espanhol, mas é fácil de entender. Porque hoje, nós gostamos mais de ver do que falar. Essas provas são incontestáveis. É visitadas ainda por seres vindos de outros galácticos, não sabemos de onde. Um caso mais recente. Temos outros casos por aí, que fica, às vezes, a nossa dúvida. Mas, o interessante é a gente pesquisar no mundo inteiro. Naves e mais naves. A gente não sabe porquê, mas é bom ficar quieto. Eu quero aqui, Indrinho, mostrar pra você o seguinte. Que nós alcançaremos a solução de todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza, a foca que estarão extintas. O mestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se parar mais generalizada. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa para nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso estado atual de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram por além do túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova era, uma nova terra. Interessante. Eu volto a lembrar de vocês que quando eu estava coordenando o curso da Escola Superior de Guerra em Vezende, fomos chamados em uma cidade perto, lá em Volta Redonda, de um senhor todo nervoso, o exército chamou ele, que ele tinha aperfeiçoado com a máquina de falar do passado. Essa pessoa estava com medo de ser morta. Eu sei que ele foi levado para o exército e depois não tivemos nenhum conhecimento disso. O Vaticano estava atrás dele e as forças armadas. Interessante, isso é um fato verível. E esse rapaz subiu. Interessante, não é? Bem, meus amigos, vocês vão ver agora aqui um documentário que esses seres, essas civilizações deixaram gravados na Terra e aqui para nós, quem sabe, algum aviso, alguma coisa, algum documento e deixaram muita coisa aqui para nós ver. Então, vocês vão assistir agora e depois nós vamos entrar em debate. Muito obrigado. A loja é maçônica de Deus e Humanidade. É um grande prazer a gente estar aqui para debater um assunto tão polêmico que é a ufologia. a gente, a nossa linha mais é na pesquisa de campo e aos pontos onde ocorrem fenômenos aéreos não identificados e tentar pesquisar, entrevistar pessoas que tiveram correlação com os fenômenos. A gente vai tentar passar um pouquinho para vocês o início que seria os graus de contato que é estipulado. Acho que o João... Se puder, eu acho que o primeiro slide lá. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença aqui com vocês, agradecer os organizadores. E nós vamos passar uma série de slides dando um programa da ufologia de casos famosos e em especial do caso Varginha, no qual eu e o Marcão, Jogando Mazut e outros, estamos me arrugados de cabeça na investigação de forma mais intensa. A gente precisa ajudar a mim. Ali, como são classificados os contatos imediatos, a classificação foi criada pelo Heim, o DTB, exige contato de zero grau. Então, vamos passar aqui para vocês os principais casos que ocorreram na Ufologia. Foi, o primeiro deles, a Operação Brato, que foi em 1977, na Amazônia. Na verdade, então, o fenômeno que começou a ocorrer numa ilha chamada Ilha de Colares, que fica praticamente a 150 quilômetros de Belém do Pará. é uma comunidade de objetos voadores não identificados. Em 2017, em julho, a manifestação desses objetos começaram a ficar muito intensa na Ilha de Colares. E a população começou a ficar muito amedrontada, porque eram observatórios para Belém e, posterior, a Brasília, para estar informando o alto comando. Quando eles já estavam achando que poderia ser algo de histeria coletiva, algo do tipo, porque eles já estavam três semanas lá e esses fenômenos cessaram, quando a Holanda resolveu sair, ir embora dali de Colares, os fenômenos começaram a aparecer novamente e com muito mais intensidade. Então, foi uma operação que durou praticamente três meses e gerou várias páginas, centenas de páginas sobre a própria geonáutica sobre esses avistamentos e os ataques que ocorreram lá em Colares. O caso foi lá reportado isso às Forças Armadas, foi daí por isso que eles resolveram encerrar a Operação Prata e retirar os unitários de lá. Foi um caso bem assim... E depois ele teve os posteriores, há anos, porque o Holanda teve problemas psicológicos, na expressão, depois a questão de suicídio... suicídio, é por isso... Há anos depois da entrevista ele teve contato morto, né? É um negócio bem estranho. É, na verdade, a gente tinha uns problemas particulares, né? Tinha problemas de depressão e... Eu acredito que tenha sido suicídio realmente. Agora, o relato dele incrível, a Operação Prata é um dos principais casos do Brasil e da casuística ocológica mundial. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum testemunamento, ponderar alguma coisa? Eu questiono, sabe, os sinais, porque uma tecnologia muito avançada a ponto de chegar aqui com vários anos-luz, né, de diferença para a Terra, de onde, por exemplo, uma nave, quando que eles viriam? Não se tem sinais. O único sinal captado que foi bem, assim, falado muito e já descobriu a origem dele era o sinal OU, né? Que depois foi descoberto que era por causa do hidrogênio de dois cometas que passaram e tal e conseguiu... E foi... Teve a origem... Esse sinal foi de origem desses cometas. E, de fato, a gente sempre acompanha todas essas coisas, mas... O sinal. Não se tem um sinal, assim, de onde estão vindo isso daí. Alguma nave e tal que veio... Uma tecnologia mais avançada que a nossa de... Teria um sinal, né? Emissão de algum sinal. uma civilização avançada que tivesse, por exemplo, um lugar mais perto que fosse a... Vamos dizer, uma estrela próxima a quatro anos-luz daqui. Tem uma estrela próxima a quatro anos-luz, né? Quatro anos e três meses. É, então... Então... E já lançaram vários... Os... Os... Os negócios... Os negócios tais... Para... Os satélites para direcionar sinais para esse lugar para tentar obter sinais em um lugar mais próximo e não se tem nenhum sinal. E como se explica a chegada deles aqui, assim, sem emitir sinal nenhum? Ah, é que tal. Você está pensando como um ser da Terra que tem uma certa tecnologia. Você vive dentro dessa tecnologia. De uma vez, os caras conseguem assinar a mudança de velocidade brusca que você... A tua tecnologia não consegue? A... A gente ponderar que o sistema de cidade tem um diferente. Você não bateu. Ou se encatar, vai vir com interferência. O problema é... Como? Que tipo? Né? Até porque, quando você conversa com uma criança, você não fala com um adulto. Você vai...